No município de São Miguel do Guaporé, recentemente aconteceu um caso de butolismo, mas uma palavra meio difícil de se falar, até mesmo de se imaginar o que seja isso. Butolismo, realmente o que é isso? Mas quem vai explicar para você melhor é a nutricionista Ludmila Valeriano, que vai explicar para você que está em casa, entender realmente o que é isso e como se prevenir também. Ludmila, butolismo, é uma palavra bem desconhecida, a gente quase não vê se falar sobre o assunto. O que é isso realmente? Então, bom dia. O butolismo é uma doença originada a partir do clostridium botulino. O butolismo em si, a pessoa tem o butolismo quando ela ingere alimentos que estão contaminados com a toxina que o clostridium botulino produz. A gente conhece mais essa toxina pelo botox que a gente aplica no rosto, aplica para alguns procedimentos estéticos. Na alimentação, não deveria existir o clostridium botulino. Ele aparece nos alimentos quando a gente tem inadequação nas técnicas de preparo. Então, ele é muito comum quando ele acontece, esses esporos vão estar presentes em conservas, geralmente conservas de picles, de palmito, de piqui, alimentos defumados caseiros que são comercializados, alguns queijos fermentados, mas tudo isso por uma inadequação no processo de esterilização, no processo de conservação desses alimentos. Então, quando eu tenho aqueles palmitos comercializados na feira, eles podem estar contaminados por falta de higienização das mãos, por própria contaminação de solo. Então, se eu tenho uma lata estufada, se eu tenho um vidro de palmito com a tampinha estufada, a recomendação é não se consumir esses alimentos porque ele pode conter os esporos do clostridium. E aí, se a gente ingere esse alimento, esses esporos podem, a bactériazinha sair do esporo e produzir a toxina botulínica, que vai causar o botulismo nas pessoas. A data de vencimento também é importante nesse caso? Sim, muito importante, só que se o alimento enlatado está contaminado, esse esporo vai estar lá já, ele vai sobreviver. Eu posso ter um produto dentro da data de validade que está contaminado com os esporos do clostridium. É importante a gente consumir os produtos regulamentados pela agência de vigilância sanitária, porque eles são fiscalizados quanto às boas práticas de fabricação. Agora, quanto a essa situação que aconteceu lá em São Miguel, que as pessoas têm questionado, porque quase ninguém veio falar sobre o assunto, né? Até ontem a gente foi questionado sobre isso, e isso realmente aconteceu? A princípio, as informações que eu tenho é que realmente aconteceu, que a família, umas quatro pessoas estão no hospital regional, já receberam a medicação necessária, e que a vigilância epidemiológica está falando que realmente foi por causa de um milho enlatado que a Anvisa já está, já tirou, já está tirando esse lote do mercado. Agora, Ludmila, isso pode chegar a levar a pessoa a óbito ou só tem algumas reações que pode ser tratada? Não, pode sim levar a pessoa a óbito. Aí os médicos são os melhores para poder falar disso. E aí